Oi, eu sou a Bel e hoje eu vim aqui explicar para vocês sobre os tipos de magnésio, para que serve cada magnésio, cada suplementação de magnésio que a gente vê no site da Biosteg. Então vamos lá, mas antes disso a gente precisa saber o que ele é, o que é o magnésio. Bom, o magnésio é um mineral que ele participa de diversos processos no nosso corpo. Só nas células ele está envolvido com mais de 300 enzimas. Entre algumas funções está o transporte de cálcio, potássio, o controle da contração e do relaxamento muscular, na pressão arterial, nos sinais do sistema nervoso, entre muitas outras funções. O magnésio é um dos principais micronutrientes dentro das nossas células, então a gente precisa muito dele. Ele é essencial nas quantidades adequadas, pois a falta dele pode nos trazer muitas consequências, como cãibras, quando a gente treina e tem muita cãibra. Pode ser falta de magnésio, fraqueza, enxaqueca, constipação, além de contribuir para o surgimento de algumas doenças, como hipertensão e diabetes. E agora que vocês já sabem melhor o que é esse micronutriente, eu vou explicar para que serve cada tipo de magnésio e para qual sintoma também. Então vamos lá, o magnésio treonato. Ele é indicado para as funções cognitivas, melhorando assim a memória, concentração, aprendizado, além de auxiliar no tratamento de doenças neurológicas, como o Alzheimer. E como ele participa dessas funções no sistema nervoso central, ele também vai auxiliar na melhora do humor, na qualidade do sono, na diminuição dos sintomas de depressão e ansiedade. E agora vamos falar do magnésio pelado. Ele é um mineral que auxilia principalmente na produção de energia no nosso metabolismo, assim melhorando o nosso desempenho físico, combatendo a nossa fadiga muscular, lembram da cãibra? E auxiliando também o fortalecimento dos ossos, combatendo até a osteoporose. Então o pelado é um mineral muito importante e especial para os nossos ossos, músculos e para os nervos também. E ele também é um grande aliado para a prevenção da diabetes. E por último temos o magnésio de malato, que é um suplemento utilizado principalmente por mulheres para aliviar aqueles sintomas da TPM. Sim, temos o magnésio que ajuda muito nisso. Como irritabilidade, inchaço, aquelas cólicas. E além disso, ele também pode ser benéfico no tratamento de ansiedade e depressão. E por ele reduzir a pressão arterial, ajuda a aliviar também as dores musculares. O que favorece na qualidade do sono. Então está tudo envolvido aí, gente. Sentiu TPM, má qualidade no sono? O magnésio de malato pode te ajudar. E ele é um dos melhores suplementos que a gente tem hoje para a insônia. Tchau! 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 Tchau, tchau.